A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Não resista, não resiste! A gente não vai nos matar! A gente não vai nos matar! A gente não vai nos matar! Torque em lá! Para sua forte amiguação, mantenha-se atrás da barriga! Vem! Não vamos alugiar! Não vamos alugiar! A gente não vai nos matar! Abate tudo! Seguindo estatísticas de performance de combate! Tende isto como escudo! Minha habilidade! A vida está pronta! Vai! Atualizações instaladas! Docu! Atualizações instaladas! Boa! O que é isso? O que é isso? O que é isso?